Oi meus amados chapéus malucos! Essa semana vocês vão ter vídeo, meus amados chapéus malucos. De novo que eu prometo isso, mas dessa vez é verdade. É porque na outra semana, eu a recente ia mudar dos dias que eu posto e não tinha dado tempo de eu fazer os outros vídeos. Mas tudo bem. Mas essa semana eu já deixei programados os vídeos e hoje eu vim fazer um vídeo aqui diferente pro canal. Tá legal, talvez não tão diferente, mas é assim. Hoje eu vou contar sobre algumas curiosidades sobre mim e o canal que vocês não sabiam. E chapéus, por que você teve essa ideia do nada? Não sei. Eu achei interessante vocês saberem sobre algumas coisas aqui sobre o canal e sobre eu. Talvez eu não tenha tantas curiosidades, então talvez seja apenas umas 5 curiosidades ou algo do tipo. Não sei. Eu vou ficar pensando aqui. Então vamos lá, meus amados chapéus malucos. Primeira curiosidade do canal. Temos um novo membro outra vez. Novidade não é hippie, hein? Mas pelo menos agora vocês sabem de uma novidade. O nome dele é Floquinho. Tá, oi Floquinho. Arr, arp, arp. Tá, agora será a curiosidade mesmo. Primeira curiosidade que eu vou contar pra vocês, meus amados chapéus malucos, é o seguinte. Eu criei esse canal em 2017. Exatamente isso que você viu. Esse canal existe desde 2017. E antes, né, nessa época, eu também fazia vídeo para um outro canal. Que no caso é o canal do meu paizinho amado. E antes eu, enquanto eu não tinha o canal, né, esse canal aqui maravilhoso, que eu amo muito com vocês. Eu fazia vídeos no canal do meu paizinho amado. Inclusive, tem uns vídeos aqui, bem antigos, que eu já, né, que eu postei aqui. Que era dos vídeos, assim, que eu tinha feito, assim, lá no canal do meu paizinho amado. Antes que eu tinha uma outra câmera, assim, que eu não fazia vídeo com o celular. Que eu fazia com uma câmera. Que saudade daquela câmera. Eu não sei onde tá aquela câmera. Mas enfim. Nem sei mais se existe. E aí eu fazia vídeos nesse canal, que era o canal do meu paizinho amado. Só que nessa época, né, fazia só vídeos, assim, de inglês com meus personagens. Só que nessa época eu ainda não tinha o Mickey. Enfim. Aí, só que naquela época eu receio que tava falando inglês. Ou seja, eu tava aprendendo inglês porque eu aprendi a falar inglês olhando vídeos de americano. Basicamente. E naquela época eu receio que tava aprendendo, assim, a falar direitinho o inglês, essas coisas. Então daí o meu inglês ainda não tava naquilo, né. Não tava tão bom assim. Ainda tem umas coisas que eu ainda tenho que aprender. Mas pelo menos eu já sei formar palavras. Tipo... Tá legal, esse foi um exemplo bem simples, né. Tô com preguiça de fazer frase grande. Então, né, como eu era mais novinha, e aí o meu inglês... Eu tava recém aprendendo, então não era de grandes coisas. E eu também achava que se eu transformasse o horse, que é cavalo inglês, em horsey, ia parecer burro. Sim, eu não sabia o que era burro em inglês. Então eu chamava de horsey. Só que ia ficar parecendo um cavalo inglês... Igual! Cavalo igual, porque horse, em inglês, é cavalo. E burro em inglês, que agora eu sei, é donkey. Donkey, donkey... Donkey, né? Donkey. 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 É isso, é donkey. Mas naquela época eu não sabia que burro em inglês era donkey. E eu devo estar falando o pronúncio errado, porque faz tempo que eu não falo essa palavra. Não, não, acho que tá certo. Qualquer coisa vocês me corrigem, meus amantes, apenas malucos. Aí, por causa disso, eu falava horsey em vez de donkey. Donkey. Donkey, donkey. Donkey. É, o meu inglês hoje não tá muito bom. Enfim, essa é a primeira curiosidade, meus amantes, apenas malucos. Aí, depois que eu comecei a criar esse canal aqui, né, meu canal amado, com a ajuda do meu paizinho amado, aí eu fiz o meu primeiro vídeo aqui no meu canal. Que saudade dessa época. Agora, vamos para a segunda curiosidade. Essa curiosidade eu já devo ter contado pra vocês em outro vídeo. aqui é a foto minha, aqui eu e minha priminha amada. É, como surgiu o nome do meu canal, né, Laura Chapeleira Maluca. Como é que do nada surgiu esse nome? Por que que eu quis do nada batizar esse canal de Laura a Chapeleira Maluca? Pois bem, um belo dia, assim, que eu tava olhando filme Alice no País das Maravilhas, naquela época que eu ainda tinha de vender pra assistir filme, agora não tem mais. Enfim, era naquela época boa. Aí, tá, eu tava olhando Alice no País das Maravilhas, aí eu tava olhando o Chapeleiro Maluco, uma lindeza, uma obra-prima, eu sou meio gada do Chapeleiro Maluco. Já dá pra ver pelo fato de eu estar usando cartola. Enfim, ainda eu admirando o Chapeleiro Maluco. Aí eu percebi que eu ainda não tinha visto nenhum canal chamado de Chapeleira ou Chapeleiro, assim, eu não tinha visto ainda. Mas agora, mas esses dias, na verdade já faz tempo, eu já tinha visto uma que era só Chapeleiro Maluca, assim, no nome do canal. Mas eu nunca, mas naquela época eu nunca tinha visto. Aí eu pensei, por que não eu ser a primeira pessoa a ser chamada de ter o nome do canal tipo de Laura, a Chapeleira Maluca? E foi o que eu fiz. Aí eu transformei o meu canal, que era basicamente o meu sobrenome normal, Laura Homem Lazzarotto. Aí eu acabei mudando para Laura Chapeleiro Maluca. E naquela época eu ia fazer só vídeos, assim, com meus amores, meus personagens, assim, tudo. Aí ia ser só as historinhas, assim, a Chapeleira e seus contos com seus personagens imaginários. Mas acabou que eu conheci o Gacha Estúdio, aí eu fui para o universo do Gacha. Aí hoje em dia eu faço o Gacha. Aí eu faço os dois. Um dos meus personagens e os de Gacha. E naquela época eu só estava pensando em fazer historinha com eles. Mas tudo bem, tudo bem. Às vezes tem umas mudanças que vê-se por bem, não é verdade? Pois é. Então foi assim, meus amados Chapeleiros Malucos. Foi uma ideia que eu tinha surgido do nada enquanto eu estava olhando o Chapeleiro Maluco, do filme da lista do País das Maravilhas. Aí eu falei para o meu paizinho amado que eu queria mudar para esse nome. Meu paizinho amado sempre me apoia bastante. Meu paizinho amado incrível. Então daí ele aceitou eu botar o nome de Laura Chapeleira Maluca. E foi assim que surgiu o nome Laura Chapeleira Maluca. E também foi assim como surgiu o canal, de fato. Agora que vocês sabem sobre duas curiosidades sobre o canal... Olha aqui a Larry, olha que eu usei para o meu trabalho de artes. Na minha antiga escolinha. Agora eu vou para o ensino médio. Enfim. Outra curiosidade sobre mim, meus amados Chapeleiros Malucos, é o seguinte. Eu sempre guardo coisas inusitadas, tipo, aleatórias no meu negócio. Inclusive eu tenho um livro do País das Maravilhas. Um dia eu posso ler para vocês, se vocês quiserem, meus amados Chapeleiros Malucos. Eu ganhei, na época que eu estava fazendo o curso de inglês, da Teacher. A Teacher Van Luzer. Eu ganhei em 2021. Rapaz, quanto tempo. Já tomei em 2023. Enfim. E é isso. A curiosidade é essa. É que eu pego qualquer coisa... E guardo aqui, porque eu gosto. E também eu adoro coisa macia. Então por isso que eu guardo. Eu sou obcecada por borrachinhas. Desculpa. Desculpa. Isso ia ser meu celular de brinquedo. Mas quando eu vi que a tinta não fica, porque já sumiu tudo. E não dá para ver direito. Deixa eu ver se... Desligando aqui a luz dá para ver. É. Mais ou menos. Enfim. Agora eu vou ter que... Ah! E além disso, eu sempre estou com um calendário. Onde eu guardo os aniversários dos meus amigos. E também os feriados. Porque eu gosto de marcar o dia da Páscoa, o meu aniversário e essas coisas. Inclusive, o meu aniversário de acerto vai ser... É... Vai ser... Deixa eu ver... Tá, 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 tá... Na sexta. Bem no dia que eu posto. Agora que eu mudei os dias de novo, meus amados chapeleiros malucos. Agora vocês vão ter vídeo quinta, sexta e sábado. Por que que você mudou o domingo para a quinta, chapeleira? Eu não sei. Pra falar a verdade, eu também não sei porque eu mudei. Eu apenas achei que seria melhor. Por incrível que pareça. Eu achei que seria melhor eu talvez postar um pouquinho mais antes. Tipo assim, quinta, sexta e sábado. Apesar de eu começar, acha que isso não foi uma boa ideia. Ah, mas se bem que eu tava com dificuldade de postar no domingo. É, foi por causa disso. Tava com dificuldade de postar no domingo. Aí eu decidi mudar para a quinta mesmo. Isso eu acho que já contou com curiosidade, eu acho. Tá, agora vamos pensar numa curiosidade boa, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, já sei outra curiosidade boa. Seguinte. Teve uma vez, teve uma época que antes eu e a minha prêmia amada, a gente fazia vídeo juntas. Inclusive eu tenho uns vídeos aqui no canal, bem antigozinho também, pra variar. Da gente brincando no balanço e da gente provando que a lenda do fofão é mentira. Tá? E a gente explicou super bem isso. É porque a lenda é meio óbvia. Que é mentira, mas todo mundo acredita. Vai entender. Mas se bem que se a pessoa só tiver medo do fofão, não tem problema nenhum. Agora acreditar que a lenda é real, quer? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Muito bem. Não preciso gritar também. Pelo amor de Deus, Chapeleiro. Faça o meu favor, Chapeleiro. Eu achei que fosse uma curiosidade boa de contar, de que antes eu e a minha prêmia amada, a gente fazia vídeo junto. Não sei porquê. É porque realmente tem pouca curiosidade pra contar, meus amores, Chapeleiro e Malucos. Então não me culpem, não. Não me culpem. No futuro eu ainda vou ter mais curiosidade boa, tá? Prometo, meus amores, Chapeleiro e Malucos. E hoje em dia, a minha prêmia amada não gosta mais de aparecer nos vídeos. Sendo que ela já apareceu, já em um vídeo recente aqui no canal, da minha formatura. Ela já apareceu. Ela tava ali me filmando, assim, mas... Pois é. E esse deve ser o último vídeo que ela aparece, infelizmente, porque... Ela não gosta mais de aparecer nos vídeos. Eu sei a saudade dela, cara. Tudo bem. Agora vamos para a última curiosidade do dia, pois... Ah, ela não tem tanta curiosidade pra contar, sim. Na verdade, eu tô contando, mas é... Não, é curiosidade mesmo. Eu dei uma viajada aqui. Aí. E a última curiosidade do dia... É que agora eu finalmente tenho um caderno para fazer roteiro de vídeo. Antes eu não fazia o roteiro dos meus vídeos. Olha aí, uma coisa que vocês nunca sabiam... É que eu nunca usei roteiro. E também eu uso pouco, porque faz tempo que eu não escrevo aqui. Eu parei de escrever aqui no... No momento que eu desisti da série. Porque o meu celular tinha estragado. Aí foi naquela época que eu desisti da série e eu tava fazendo o segundo episódio. Cara, isso me dá uma tristeza, mano. Eu tava aqui, ó. O roteiro da segunda temporada. Do segundo episódio, cara. Mas não tem problema, pois... Eu já tô terminando os personagens... Da nova série do canal que vai surgir. E essa... Não vai acontecer nada com ela. Essa eu não vou desistir de dia nenhum. Por quê? Porque agora eu vou começar a usar esse caderno. Que eu já tava usando. Pra fazer roteiros... De séries. Porque de vídeo. Vídeo normal, tipo esse aqui. Ou de memes. Eu faço tudo e nem improviso. Porque eu sou assim. Eu não gosto de roteiros. Mas pra série eu uso. Então esse aqui é o meu caderninho de roteiro. Aqui de séries. Aqui é de roteiro, ó. Aqui o Alex, o Plague e o Bolt. Meus amores. Bom. É isso, meus amores chapéus malucos. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, assim. Bom. Sobre... Apesar de ser poucas curiosidades, né. E deu pau na câmera. Quer saber? Eu vou ignorar isso. Enfim. É... Apesar... De ser poucas curiosidades, né. Boas. Eu, do mesmo jeito, espero que essas curiosidades tenham deixado todos vocês interessados, pelo menos. E eu também fiz só esse vídeo aqui pra não faltar vídeo na quinta e também eu já vou fazer um vídeo pra sexta e pro sábado. Pois agora eu tenho que postar toda quinta, sexta e sábado pra vocês. Espera eu não esquecer, acho que eu não esquecer, acho que eu não vou esquecer, né. É isso. Eu amo muito vocês, meus amores chapéus malucos. Ah, e uma coisa que eu sempre esqueço, que agora eu tô indo percebendo, é que eu nunca mais perdi pra, se caso você for novo aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar seu like se você gostou. Sim, é, faz muito tempo que eu não faço isso. Eu dei uma esquecida. Mas também é pra não incomodar muito vocês também. Por isso que eu tinha parado de pedir pra você se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Você se inscreve, deixa o like e ativa o sininho pra receber todos os vídeos se você quiser. E também se você gostou do vídeo também. Que foi bem simples. É isso. Eu amo vocês mais que tudo, meus maluquitos. E tchau. E é melhor tirar essa cartola mesmo porque tá quente. Tchau.